Não, você não tá na Discovery Channel, você tá na TV do carro. E a gente tá aqui na Fox Car Multimarcas. E atenção, eu quero apresentar pra você o novo mascote aqui da Fox Car Multimarcas. Sim, meu amigo, é o dinossauro! É o parque dos dinossauros! E primeiramente, eu vou explicar pra você por que que agora é o dinossauro, o mascote aqui da Fox Car Multimarcas. Será que parou pra pensar que o dinossauro, a gente nunca viu um dinossauro de perto, né? Só que a gente tem um carinho todo especial pelo dinossauro, todo mundo gosta? Então, a gente gosta muito da Fox Car Multimarcas. E é uma loja, gente, que tem muita tradição. A gente tá falando aqui de 30 anos de mercado. Galera que tá trabalhando aqui, tem muitos anos de casa. Então, são verdadeiros dinossauros. Então, eu quero convidar você, que tá vendo a TV do carro, a vir aqui no segundo piso do Shopping do Avião, pra você conhecer aqui, ó, o nosso parque dos dinossauros. Traz a criançada, que elas vão se divertir, não é? Tem dinossauro pra você fazer foto, pra você postar no Instagram, fazer altas selfies. E todo mundo que passar aqui na Fox Car Multimarcas, fizer negócio, seja pra comprar um carro, seja pra vender, vai ganhar de presente a camisa da Fox Car Multimarcas. E olha que legal pra você dar de presente aí pro seu filhinho. Olha só, um dinossauro. E você, criança, que tá vendo agora, já vai falar assim, pai, me leva, pelo amor de Deus! Vamos, Fox Car Multimarcas. Então, o nosso novo mascote remete a esse tempo que a Fox Car Multimarcas tem de confiança, tem de tradição, tem de credibilidade, não é? E ofertas sensacionais que nunca serão extintas te esperando aqui. Fox Car Multimarcas, vem pra cá, conhecer o nosso parque dos dinossauros, ganhar seu presente. Segundo piso do Shopping do Avião, vem! Tchau, tchau!